Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes. Novamente, estamos aderindo ao dia do desafio SESC, que é promovido pelo SESC. Então, nós aderimos, eles entraram em contato conosco, aderimos ao dia do desafio, como já vem há vários anos sendo realizado. Este ano, de uma forma diferente pela situação, pela ocasião que estamos vivendo, pela pandemia, será online o dia do desafio. Tem as hashtags para o pessoal estar participando, estar postando as fotos e marcando as hashtags que já estão sendo divulgadas também. Iniciará amanhã, na parte da manhã, às 7h40, com a live, com alongamento aqui na Secretaria. O pessoal, os professores, os profissionais estarão fazendo um alongamento, juntamente com a parte da assessoria de imprensa do município, que estará divulgando nas redes sociais. E, a partir daí, o pessoal vai ser dado o pontapé inicial ao dia do desafio, que será realizado amanhã. Muito bem, Jardão. Antigamente, a gente tinha, ou em outros anos, a gente tinha o dia do desafio com os profissionais da educação indo nos locais de saúde, nos centros de saúde, em algumas empresas do município, fazendo esses alongamentos, fazendo alguns exercícios. Este ano, devido a todo o fato que a gente está vivendo, a pandemia, não teremos a presença dos profissionais nesses locais. Exatamente. Devido à pandemia, será feita online essa live dos alongamentos, para não estarmos fazendo a aglomeração de pessoas devido ao novo surto aí da doença. Então, nós temos que ter um cuidado grande, um cuidado especial, principalmente agora, nesses dias frios aí, ter um cuidado especial. Faremos uma live, um alongamento online aí, e o pessoal estará postando as fotos aí, para contabilizar para o município. Muito bem. Quem faz aquele pedal, quem vai fazer o treino na academia, quem faz uma corrida, pode postar as fotos e marcar a hashtag lá, então, que vai estar participando também, vai contabilizar para o município. Exatamente. Marca lá, qualquer atividade física, marca lá a hashtag, é o dia do desafio, capitão no desafio SESC. Então, é bastante importante, vai ser divulgado as fotos também. Este ano, um pouquinho diferente, não haverá disputa com outros municípios, como vinha sendo feito anteriormente. Este ano vai ser só para nós combatermos o sedentarismo. Este ano, também, o SESC teve uma adesão ao ciclismo, que foi uma prática que aumentou muito durante a pandemia. Então, temos também a alusão na parte do ciclismo, incentivo ao ciclismo também, neste dia do desafio. Muito bem, Jardel, as escolinhas esportivas aqui do nosso município já estão atendendo e já estão com algumas atividades. Aí, é claro, um público reduzido ainda, mas algumas atividades já estão acontecendo. A gente já pode ver, inclusive, movimentação nos espaços esportivos aqui do nosso município. Exatamente, iniciamos ontem com muita alegria, retomarmos as atividades das escolinhas. As crianças vêm empolgadas, os pais também nos pediam bastante. Iniciamos novamente ontem com as restrições, com todos os controles sanitários, com álcool em gel. Só retira a máscara lá dentro da quadra, a gente com as turmas reduzidas, com o maior cuidado possível para a menor proliferação possível do vírus. Os pais que vêm acompanhar as crianças ficam distanciados, ficam de máscara assistindo os treinamentos. E ontem já tivemos uma adesão legal das crianças, as crianças empolgadas. E devagar, nós vamos voltando ao nosso fluxo normal aqui. Se Deus abençoar, e nós tendo os cuidados, que ontem levamos um susto quando se houve a divulgação do resultado dos exames que veio do final de semana. Se Deus abençoar, nós vamos conseguir continuar com as atividades.